Olá, boa tarde! Bem-vindos ao Books and Beers. O meu nome é Cristina e hoje vou vos falar sobre a Viúva Negra de Daniel Silva. Para começar, vocês já viram o unboxing? O meu muito obrigado à editora é a HarperCollings. Esta edição está muito gira, tem uma capa muito interessante e até teve o extra de vir com o lenço, já que o nome dela é Viúva Negra. Também está muito gira porque aqui na capa tem Paris, tem a Torre Eiffel e tem uma nuvem negra, que tem um bocado de explosão, como se tivesse sido o rebentamento de uma bomba e então está muito, muito, muito bom. Gostei bastante da capa. Ora bem, isto Daniel Silva fala de espionagem, assim um bocadinho na onda de Dan Brown, José Rodrigo Santos, Nuno Pumoceno, é assim nessa onda. E foi a primeira leitura completa de Daniel Silva que eu fiz, porque eu tenho dois livros dele, mas tinha começado a ler e não me puxaram. Mas este fiquei bastante curiosa até por causa da premissa da história. Este fala sobre células terroristas, do ISIS, ataques em Paris. E então achei bastante interessante e pronto, e resolvi começar a ler. Inevitavelmente eu tive que comparar este livro com o livro do Nuno Pumoceno, Cela Adormecida, até porque a história gira à volta do mesmo, não é? Aqui nós temos o nosso Gabriel Alon, que é o nosso espião e que já vem de livros atrás. Até há aqui algumas referências a aventuras anteriores dele, mas lê-se bastante bem sem ser necessário ler os antigos. Portanto, a história está muito bem enquadrada. As personagens estão muito bem introduzidas e fluem muito bem. Mas, como eu estava a dizer, eu comparo também a nível de história, porque fala sobre ataques terroristas. No caso da Cela Adormecida seria um ataque terrorista por forças islâmicas em Portugal e este ataca vários sítios, nomeadamente Paris e a América. Lê-se bem, não é tão fluido como a Cela Adormecida. Eu, a Cela Adormecida, papei aquilo em dois, três dias. Foi num dia ali 300 páginas, portanto foi assim, ler, 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 ou debulhar. E este já foi uma leitura um bocadinho mais demorada. Não que não fosse interessante, porque era interessante, mas não flui tão rapidamente. Os capítulos também são curtos, o que ajuda também a essa fluidez e a história era bastante interessante. Portanto, enquadra-nos a situação. Começa logo com um atentado e então o nosso Gabriel volta à cena e pronto. E há todas as situações normais de um espião e tentar perceber o que é que o inimigo, ou tentar planear com avanço o que é que o inimigo quer fazer. E então este volume aparece, eles recrutam uma mulher, que vai ser a Viúva Negra, e essa recruta vai ser uma espiã infiltrada. Portanto, ela vai ter que levar uma lavagem cerebral e meter-se na mente dos terroristas e ser uma deles. Pronto, e isto depois tem outros acontecimentos, entretanto tem outros atentados, tem coisas boas que acontecem, tem coisas menos boas. E é todo esse jogo de um bocadinho, ok, estamos a controlar, mas não estamos a controlar, mas o que é que aconteceu aqui, a nossa espiã está lá dentro, temos que a salvar e assim. O final do livro, os últimos capítulos, são mais fortes porque fala em atentados suicidas e isso para mim é um bocado complicado. Faz-me um bocadinho de impressão como é que a mente das pessoas, ou como é que as pessoas se deixam levar pela possibilidade de, hipoteticamente, do outro lado estar a um paraíso e uma coisa espetacular, e não se importarem de matar a elas, e não há problema nenhum, pá, desculpem-me, mas não, porque se se matassem sozinhos era uma coisa. O que eu não compreendo é como é que querem levar atrás tanta gente, e então num ataque suicida não levam uma ou duas pessoas atrás, levam centenas de pessoas atrás, e então isso é, mesmo a ler, mesmo sendo ficção, isso é um bocado forte para mim. E então isso está muito, essa ação está muito forte. No entanto, recomendo, é uma boa leitura. Daniel Silva escreve de uma forma muito séria, digamos assim, muito ordenada, muito organizada, portanto, ele introduz uma série de personagens, e se estas personagens, algumas delas já vêm atrás, eu não sei como é que ele não se perdeu nisto tudo. E isso está muito bom. Depois, portanto, isto foi uma leitura quatro estrelas, não sei se já disse ou não. Entretanto, no final, isto tem aqui umas explicaçõezinhas pelo próprio Daniel Silva, portanto, tem a nota do autor, que fala que isto é uma obra de ficção, não deixa de ser uma obra de ficção, pode haver alguma referência a sítios reais, como, por exemplo, Paris, mas há muita coisa inventada, não vão daqui para Jerusalém à procura da rua e do palácio, não sei das quantas, porque ele é ficcional. O facto de ele ter saído na altura dos atentados na Bélgica e em Paris também é pura coincidência. Infelizmente, tinha algumas similaridades, mas pronto. Portanto, isto é uma obra de ficção. E depois há aqui umas coisinhas que eu apontei que foi engraçada, é que ele, no final, agradece a uma série de pessoas e diz assim, Agradeço à minha revisora pessoal, com o seu olhar de lince, garantiu que o texto estivesse isento de erros gramaticais e tipográficos. Ora bem, eu faço thumbs up ao facto de ele ter essa preocupação que uma edição em livro não tenha erros nem gramaticais nem ortográficos. O problema é que a primeira edição desse livro era em inglês. E isto é uma crítica não à história, é uma crítica à editora. Este livro mostra alguns erros gramaticais e mostra alguns erros tipográficos. Não é muito grave, porque tendo em conta o tamanho do livro não foram assim tantos, mas eles estão cá. E eu acho que numa edição assim deste porte, deste calibre, isso não justifica, até porque o livro perde um pouco com isso. Pelo menos para mim, a leitura fica sempre assim meio empancada quando eu vejo erros. Mas pronto, mas isto é uma opinião minha e é unicamente sobre a editora, não é sobre a história. Eu gostei bastante da história. Portanto, não vos posso contar-me nada. É aquela história típica de atentados, como eu já referi. Temos peões, temos muita ação. Temos uma viúva negra que, por acaso, eu gostei bastante da personagem da viúva negra. Não deixa de ser uma mulher normal, que se vê envolvida nestas coisas. E que tem muita força e muito caráter para conseguir levar a cabo aquilo que levou nesta história. E ainda assim ter sanidade mental para depois conseguir refazer a sua vida. E esperemos encontrá-la no próximo volume, que eu fiquei com olho nisso. Portanto, isto já para dizer que eu vou ler, então, para trás os outros volumes de Daniel Silva. Tentar perceber o início da história do Gabriel Alon, que eu já tive aqui uns livezitos. E percorrer essa história até chegar a este e depois quando fazer a continuação novamente aqui com a viúva negra. E é só isto. Muito obrigada à editora pelo envio do livro. Eu gostei bastante. Desmistificou, com certeza, a minha opinião sobre Daniel Silva, que era assim, um bocadinho chatinho, que era o que eu achava. Eu não devia estar bem nesse dia, pronto. Devo ter começado a ler e não devia ter estado bem. E então não percebi que ele escreve bem. E é isso. Façam thumbs up ao vídeo, deixem o like, deixem os vossos comentários aqui embaixo. Já leram ou não leram? Eu sei que já houve aí pessoas que leram porque as editoras enviaram alguns livros para bloggers e booktubers para fazerem, para darem a sua opinião. Portanto, deixem essas opiniões aqui embaixo. Se estão curiosos, já leram Daniel Silva, se não leram, se gostam, se não gostam. Quem já leu os dois, este e a Célula Adormecida, deixe só aí um comentáriozito a dizer qual é que gostou mais ou qual é que gostou menos. E não perca o próximo vídeo de Opinão, porque nós também não. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho